Pai de Senhor, meus amados irmãos, eu estava fazendo uma live, mas infelizmente está muito quente lá fora, está a 44 graus.5, estou no pleno deserto do Arizona, 44 graus.5, então a pessoa, o telefone, o raio do sol vem todo em cima dele, então o telefone esquenta imediatamente. Boa tarde para todos vocês, boa noite pessoal que já está na Europa, Pai de Senhor Jesus para todos, obrigado pela audiência de vocês. Eu mostrei para todos vocês o lugar onde eu estou, mas o vídeo não pôde ser gravado, não pôde ser salvo. Então, eu também não podia ligar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado faz um barulho tremendo e acaba tirando a atenção de vocês. Mas, glorificado seja Deus pelo Maico, pelo Tiago, treitas, pela Thalita, Maria, por todos que estão aí, o Aloysio, o Paulo César, obrigado pelo carinho também, pelo Robson, Oséias, Deus abençoe vocês. Está muito quente mesmo, quente mesmo, muito quente, quente mesmo. Então, se cair de novo, vocês vão compreender aí. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o ar. Deixa eu ver se o ar fica baixo. Eu estava falando para todos vocês, Luiz Fonseca, Flávio, eu estou aqui entre Arizona e Califórnia. Estou vindo desde Atlanta já há vários dias de viagem. São milhares de quilômetros. Fernando Anselmo, um grande abraço. Daniel Barros, um grande abraço. Toda essa turma aí que sempre está conosco, sempre aos domingos, aos sábados e aos domingos, Luiz Freitas. Então, eu subi ali nas árvores, naquelas montanhas lindas, para orar por vocês. Acabei de orar por vocês todos, lembrando, todos que nos ajudam em oração, nos dão sempre esse apoio carinhoso de vocês. Muito obrigado. Fernando Anselmo, Fernando Anselmo, Fernando Avelino também, Hermes, Josival, Braulho de Espírito, amigos já há muitos, mais de 20 anos. Fernando, obrigado. Bonificado seja o nome do Senhor por todas essas coisas que Ele faz por nós. Eu vou permitir você, eu estou com o carro parado aqui, mas eu vou tirar o cinto que está me incomodando. Muito bem, o capítulo Lucas, capítulo 15, ele mostra os participantes dos auditórios, né? Que é quando Deus nos ensina a falar a sua palavra e também nos ensina outras coisas que são paralelas para que nós tenhamos uma visão do auditório para quem nós vamos falar. Por exemplo, em Lucas, capítulo 15, o auditório era formado de publicanos, capítulo 15, verso 1, E todos os publicanos e pecadores se aproximaram para ouvir. E os fariseus e os escrivas murmuravam, dizendo, a gente recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele é a atração daqueles que necessitam dele. Veja só que o texto fala que os publicanos que tinham sido expulsos, que já tinham estado na sinagoga, e agora já não eram mais, segundo o texto de Mateus, capítulo 18, a gente sabe como é que se tornava um publicano. E os pecadores nunca estiveram lá dentro. E os fariseus estavam na porta porque eles não deixavam os pecadores nem os publicanos entrarem. E os escrivas, os únicos que sentavam lá perto do púlpito, né? E eles faziam as cópias da Bíblia. Então eles tinham um respeito tão grande pelo nome de Deus, mas não tinham respeito pelo próprio Deus. Mas é um grupo de auditórios. Geralmente o pessoal que não crê na mensagem da gente não são os publicanos, não são os pecadores. Eles aceitam a mensagem que nós trazemos. Quem não aceita a mensagem que nós pregamos para edificar e exortar e consolar o povo são os fariseus, os que ficam na porta e os escrivas, os que estão sentados ali ao redor do pastor-presidente. Eles são os que murmuram, mandam papelzinho por baixo, né? Não concordam, eles querem dar opinião, mas se colocarem eles para falarem, ninguém vai ouvi-los cinco minutos. Cinco minutos. Aquelas Bíblias inchadas deles, cheias de óculos, fotografia, carteira profissional, enfim, tudo. Dentro daquelas Bíblias inchadas. Então, eles estão ali. Então, o auditório, os auditórios são tremendos. Por exemplo, o auditório de Estevão, lá em Atos 7, era pior que esse aqui. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que essa. Jesus falou. Eu fiz uma lista das obras maiores, que foram feitas maiores depois que Jesus subiu. E essa está entre elas. Essa aqui está entre elas. O auditório de Estevão. No capítulo 7, fala que, de Atos, o auditório dele, no capítulo 7, era tremendo. Ali estavam, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, a maior mensagem do Novo Testamento, completa. Nem Paulo pregou essa mensagem. Nem Jonas, que foi o maior pregador do Antigo Testamento. Ganhou 120 almas por causa do resultado, e não por causa da mensagem. Capítulo 7. Vocês vão encontrar aí os que o apedrejaram, todos aqueles que ouviram essa mensagem. Quando ele falou, lá no capítulo 7, verso 43, que eles eram idólatras, isso aqui foi muito violento, que eles estavam lá, diante de Estevão estavam os alexandrinos, estavam os sirineus, estavam os sicilianos, então estavam ali os mafiosos, os alexandrinos são aqueles que te olham assim, e dizem, não é bem assim como está no grego, né? Os alexandrinos são os estudiosos, os alexandrinos, estudei a Alexandria, sou de Alexandria, da maior biblioteca, dos tempos passados, né? Os sicilianos, o pessoal que abandonou Paulo, são os obreiros que te abandonam, eles nunca estabelecem aquilo que eles prometem, tudo que eles dizem sentados, eles nunca mantêm de pé, né? Então, tem ali também os sirineus, né? Os sirineus são quem? São aqueles que o avô ajudou a construir a igreja, então, eles chegam lá no pastor-presidente e falam assim, meu pai, faz um fundador aqui da igreja, se eu tenho que arranjar um emprego aqui pra mim, aqui, pelo menos pra contar aqui, pra poder ver se tem algum dinheiro dentro dos envelopes, né? E vão arranjando um emprego pra ele lá, porque ele é o sirineu, porque o avô dele carregou a cruz, o avô dele carregou a cruz, então ele exige lá um, aí vai ficando aquela pleia de homens preguiçosos ali, no hall do ministério, e eles, como não falam nada, eles não pregam nada, eles não ensinam nada, eles não representam nada, né? Então, eles vão sendo um, eles vão sendo um, Tony Meirelles, né? Eles vão sendo, eles vão sendo um problema pra igreja, porque o pai fez isso, você deve ter enfrentado isso, né, Tony? Não, arranja aí uma profissão pra mim, pra contar os envelopes vazios das ofertas, né? Isso aí é uma profissão boa pra você. São os sirineus, meu pai construiu esse templo, meu pai foi presidente dessa convenção, meu pai foi que começou isso aqui tudo, ele carregou a cruz, então eu tenho que ter um trabalho aqui. E você vai percebendo os auditórios que você vai pregar. E Jesus, então, estava diante desse auditório lá em Lucas, capítulo 15, um auditório, né, ali tinha um auditório de pecadores publicanos, como eu disse pra vocês, já, publicanos já tinham sido, já não eram mais, os pecadores nunca foram. Os escribas estavam na porta, não deixavam ninguém entrar nem sair. E os escribas estavam ali, dentro, e eles se sentiam os proprietários, os donos, mas Deus está provando nessa pandemia que ele que é o dono da igreja. Que não tem pastor nenhum que é dono de igreja, que não tem pastor presidente nenhum que é dono de convenção na igreja, não tem pastor setorial, não tem pastor congregacional, nem batista, nem assembleiano, ninguém é dono. Porque a igreja do Senhor Jesus, se ela quiser, ela sai dali e te deixa sozinho, meu amigo. Te abandona ali, fecha a mão, acabou com você. Quero ver o que vai acontecer com você. Então, o corpo de Cristo é místico, ele é espiritual. Então, quando você estiver diante do auditório, você percebe qual auditório que você vai pregar a mensagem, qual mensagem você vai pregar. Então, Jesus era atraído pelos pecadores, ele era atraído pelos publicanos, ele era atraído pela centésima ovelha, ele era atraído pela dracma perdida, ele era o ímã da dracma perdida, ele era atraído pelo filho pródigo, ele era. Ele era atraído pela mulher pecadora, ele era atraído por Levi, ele era atraído por Zaqueu, ele era atraído por Zaqueu. Então, essas pessoas eram atraídas por Jesus. Então, os fariseus, eles permanecem no mesmo lugar deles, porque eles estão no emprego deles. Qual é o emprego deles? É escrever, anotar, fazer copa da Bíblia, já ganharam o emprego, então, para eles, tanto faz, quanto fez. o fariseu, ele fica na porta, se alguém vier para tomar o meu lugar aqui, eu estou dando um empurrão nele. Então, eles estão ali, esses dois, quando você tem chamado de Deus, você tem, você tem um chamado de Deus, você quer entrar, você vai encontrar um fariseu para te empurrar para fora, porque ele tem medo. A esposa do pastor, que acha que ela é bonita, ela tem medo de uma outra esposa, de outro pastor, que também sabe falar, então ela vai caluniá-la para que ela não tome o lugar do ciclo de oração, do pessoal do conselho, da igreja, ou da própria tesouraria, a esposa do pastor, ela vai se cercando de uma, de uma, de uma, não são todas não, não são todas, 99%, então elas vão se cercando ali, elas são ciumentas, elas brigam com o marido em casa, por causa da irmã Marieta, que é a dona, que é a irmã lá, que dirige o ciclo de oração, elas estão ali, é uma máfia, é uma máfia, toda igreja tem uma máfia, lá nas sete igrejas da Ásia, você vai ver que tinha uma máfia, a máfia de Jezabel, a máfia dos Nicolaitas, a máfia dos judeus, que diziam os judeus, não eram, essa máfia aí do Talit, essa máfia aí, essa máfia, elas estão aí, então se você vem, e traz uma mensagem, e traz uma palavra, o fariseu está na porta, se esse não pode entrar não, o escriba diz, ele sabe escrever, e esse cara vai ser um problema para mim, a letra dele é bonita, e esse cara não, vai matar, então o auditório, aí Jesus saiu da sinagoga, e ele saiu da sinagoga, quando ele sai da sinagoga, então os pecadores, que não podiam entrar, e os publicanos, que foram expulsos, vieram correndo para ele, porque a arca saiu, a arca saiu do Santíssimo, e veio para fora, a arca saiu, e veio para fora, então eles não querem deixar você pregar, lá dentro da sinagoga, vai lá para a Praça da Sé, eu preguei muitos anos na praça, eu estou agora pregando na praça, aqui é pregar na praça, o face é pregar na praça, ninguém te impede, ninguém está aí para dizer para você, se você pode ou não, essa aqui é a liberdade que Deus nos deu, como ele constituiu, estou dizendo Paulo César, vai para a praça, vai pregar a palavra lá fora, quando eu era jovem, em Belém do Pará, eu, pastor Josué Monteiro, e o pastor Zéias, que hoje são ministros de Deus comigo, você acha que foi fácil para nós? Não, ninguém dava a palavra para nós, não, ninguém dava a palavra para nós não, está maluco? Nós fomos criados do ventre dos nossos pais, nós conhecemos a palavra que nem João Batista, do ventre da nossa mãe, então, nosso ventre saltava a ouvir palavra, porque nós desde o ventre éramos consagrados ao Senhor, crescemos a nossa juventude, eu, Josué, eu, José e mais os natemias, fomos excluídos, porque nós cantamos aquela música, eu sou jovem, despertando no ano 2000, no tempo, e toda a ciência, e tal, e aí meu mestre é o computador, mas ainda dentro de mim existe o Senhor e tal, fomos expulsos da igreja, porque cantamos esse hino, porque era moderno demais, fomos excluídos, por causa disso, claro, isso era 1978, 2000, estava longe para chegar, então, não deixava a gente pregar, então o que nós fazíamos? Nós íamos para Bacabal, pregar lá no Maranhão, lá o pastor nos, o pastor Barbosa nos recebia, lá o Newton, a família dele nos recebia, nos recebiam, e nós pregávamos, Jesus curava enfermo, às vezes iam outros pregadores, porque a fama começou a correr, ali naquela área, e assim foi a nossa vida, eles não querem deixar você pregar, para os fariseus e os escribas, os publicanos estão lá fora te esperando, os pecadores estão lá fora, vocês estão pensando, o pastor Jacob Padilla está falando aí, está lá no Japão, também sofreu a mesma coisa, Calbi, meu colega, Calbi, Calbi, não sei se é o mesmo Calbi, porque às vezes pode ter um homônimo, mas o Calbi foi meu colega de aula, estudou comigo na mesma escola, ele sabe que eu estou falando isso aqui, você tem que correr, Berenice, Wellington, Vidal, aí você pensa, você fica com a Bíblia ali, pensando que é só as quatro igrejas, agora Deus fechou as quatro igrejas, perdão, as quatro paredes da congregação, para a igreja vir para fora, e vocês sabiam que agora o maior número de almas estão se convertendo mais, mais, está triplicando o número de almas agora, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os que mais usam o Facebook no mundo agora, é a igreja cristã evangélica do mundo inteiro, vocês sabiam disso? Então, Deus preparou esse tempo, para isso, Deus preparou esse tempo agora, então você não tem que se sentir mal, porque o pastor falando de tal, o presbítero falando de tal, está na porta para te empurrar, porque ele sabe que você escreve melhor do que o escriba, que você tem uma oratória melhor, mas você ainda nem sabe disso, então o auditório é importante, o texto, eu queria deixar essa palavra aqui, o auditório é importante, então, Estevam viu lá o auditório dos cilicianos, lascou a palavra, ele viu, então você tem que estar pronto a receber pedradas, você tem que estar pronto a apanhar, a sofrer, por quê? Então, Calbi, está vendo aí o testemunho do Calbi, está aí o Calbi, então, quando nós tomamos uma decisão na vida, de servir a Deus, a gente não tem, se preocupar se o diácono falando de tal, eu apanhei de diácono, uma sexta-feira, não foi nenhum diácono, choveu, o presbítero Dilton estava pregando, e das ofertas, a gente chamou para levantar a oferta, não tinha ninguém, eu fui, peguei a salva lá dentro, quando eu estava com a cabeça abaixo, eu só vi o tapa que eu levei, quando o rapaz, o senhor lá, me deu um tapa, me deu um tapa, e disse, vai te sentar no teu lugar, seu moleque, né, se você souber o que foi o fim, dos filhos dele depois, né, tudo, Deus vai cobrar, todas as injustiças que você faz na terra, aqui mesmo, você vai pagar aqui mesmo, senão você não entra no céu não, meu amigo, né, então, Deus, te chamou para pregar a palavra, não importa, aonde você quiser, é hora de pregar, o auditório é que importa, as pessoas serão atraídas a você, as pessoas vão te buscar, se você tiver mensagem para pregar, para isso, é claro, você tem que amar a palavra, tem que viver o tempo inteiro, completamente, não tem que ter inveja de ninguém, irmão, esposa de pastor, esposa de obreiro, não tem inveja da irmã Maricota, Marieta, porque a irmã prega, fica no teu lugar, Deus te deu o teu, o teu, o teu legado, Deus te deu a tua herança, Deus te deu a ter o teu lugar, não tem que ficar, de jeito nenhum, com inveja de ninguém, não pode ter esse sentimento no coração, por quê? Porque o seu tempo chega, chega a sua hora, vai chegar a sua hora, amém? Então, auditório é importante, você tem que saber quem é o auditório, né? Quem é o auditório, que é atraído a tua mensagem, aqueles que te fazem ficar zangado, vocês não sabem o teu auditório, então para de ser burro, e vai pregar para o auditório, que Jesus não era aceito, então o texto está claro, Lucas capítulo 15, ele diz assim, todos os publicanos, e os pecadores se aproximaram para o vilo, e os fariseus e os escribas não moravam, então, os que estão dentro, que pensam que estão dentro, estão fora, e os que estão de fora, e pensam que estão fora, estão dentro, assim é que é a graça de Deus, então você tem que, a paz igual ao seu coração, parar de correr atrás de, de fama, parar de correr atrás de, esses pregadoreszinhos aí, esses papagaizinhos aí, esses mestres de fundo de quintal aí, que nunca estudaram, nem terminaram sua escola, não terminaram nem o primário, não terminaram nem o segundo grau, né, e estão querendo ser mestre, mestres, mas eles não terminaram os estudos, eles não pagaram o preço, por estudar, então vai estudar, para que você possa, lá na frente, você vai precisar, um futuro, entendeu, falo na presença do Senhor Jesus, e que ele, possa, ser aquele que me blinda, de todo mal, de toda obra do diabo, de toda seta maligna, assantar, solta, que seja solta, sobre a minha vida, que seja quebrada no ar, e que, volte para trás as flechas, e caia, no território do inimigo, multiplicada com fogo, e, acertadas no alvo, pelos anjos de Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa, te honrar, que o Senhor, te honrar, e possa te abençoar, que seus projetos, possam se cumprir, na face da terra, amém? Continue orando por mim, estou aqui, no meio da estrada, ainda faltam algumas horas, para chegar a nossa casa, Eliseu Pimenta, Levi Martins, obrigado, Padilha, João Padilha, pelo amor, pelo carinho, já estou pronto, para estar aí contigo, assim que tudo passar aí, estaremos juntos, em nome do Senhor Jesus, Arlen Lima, meu grande amigo, todos que estiveram comigo, nesse momento, que Deus abençoe a todos vocês, suas famílias, nos guarde, todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém? Fique na Santa Paz, não esqueça, que hoje, já começou, começou já, hoje, 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 começou, a promoção das quatro Bíblias, Bíblia Agenda, Bereana, a Bíblia Alfa, e a Santa Bíblia, breve, vai já chegar, a Bible Crono, já está sendo rodada, já, a Bible Crono, já começou a ser rodada, na Sociedade Bíblica do Brasil, muito obrigado, pelo carinho, um grande abraço, para todos vocês, orem por mim, divulguem aí, nos ajudem a divulgar, que a promoção das quatro Bíblias, o pacote, já está disponível, para todos vocês, um grande abraço, Deus abençoe.